Fala galera do cavaquinho, beleza? Aqui Rafael Meira com vocês mais uma vez. Eu te ajudo a dominar o cavaquinho, claro, te ajudo a dominar o cavaquinho, mas também pra você que começa do zero, eu também te ajudo. Certo, beleza, vamos lá. Nessa trajetória hoje eu quero falar pra você que tá aí nessa telinha que existem vários problemas pra gente chegar até aí a querer tocar cavaquinho ou a dominar o cavaquinho. E hoje eu vou tá falando de, se não me engano, 11, 11 problemas que a gente encontra nessa jornada, tá bom? E vamos começando aqui, ó, pelo não saber afinar o cavaquinho. Meu, por quê? Não saber afinar o cavaquinho, ó, vocês tão vendo eu tô sem cavaquinho, certo? Mas não saber afinar o cavaquinho, o que acontece? Não saber afinar o cavaquinho vai te atrapalhar na hora de ensaiar, de tocar, de praticar. Por quê? Porque aquele som vai sair ruim. Ou seja, se o som sai ruim, sai desafinado, meu, você já, não sei se você já percebeu. Quando você faz um barulho esquisito e tem um cachorro perto de você, o que acontece com o cachorro? Ele começa a fazer aquele barulho. Aquilo dói o ouvido dele, certo? Então, não tô falando que o nosso ouvido seja igual um ouvido de cachorro, mas tocar desafinado acontece isso. A gente, umas quantas vezes eu já não toquei desafinado quando eu tava aprendendo e meu pai, pra vocês terem noção, meu pai que é surdo, ele percebia que tava desafinado. Então, as pessoas, elas percebem. Então, isso é um problema de não saber afinar o cavaquinho, certo? Então, você não consegue começar a tocar direito, você não consegue treinar seu ouvido, você não consegue mexer no afinador, por exemplo. Então, este é o problema aí, o problema número zero, né? Desde que você pega o cavaquinho, eu acho que uma das primeiras coisas que você deve aprender é afinar o cavaquinho, certo? Bom, pensando nisso, o jeito errado aí, vamos pensar assim, eu não gosto de usar muito esse termo, jeito certo, jeito errado, mas eu vou estar usando, certo? O jeito errado é você pegar o cavaquinho e sair tocando. Se você pegar o cavaquinho e sair tocando, com certeza você vai tocar desafinado. Então, é o jeito errado de tocar é você não afinar o instrumento. Você pegar ele lá do jeito que você acha ele lá, com as cordas, tudo daquele jeito lá e pá, e começa a tocar. Nisso, você vai tá aí atrapalhando, talvez, a pessoa que tá perto de você ou o seu aprendizado no cavaquinho. Porque ao invés de a gente conseguir entender uma melodia, um som audível, vamos pensar assim, né? Deixa eu usar esse termo audível, né? Uma boa audibilidade sonora, né? Uma boa qualidade de frequências que sai do cavaquinho. Se a gente não consegue ouvir isso, infelizmente, a gente não consegue evoluir. E o jeito certo, aí acho que tá nítido, né? O jeito certo é afinar o cavaquinho, certo? Pegar um afinador e afinar o cavaquinho. Eu costumo lembrar da afinação do cavaquinho de um jeito fácil. Eu não sei se você é da época do pica-pau. O pica-pau, ele faz o re, 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 né? E o cavaquinho, ele tem mais ou menos essa afinação, né? O re, sol, si, re. Ele faz isso, né? Ele faz esse caminho. Então, lembra do pica-pau, certo? E, bom, pra mim, é o jeito aí. É você ter um afinador, você aprender a afinar o cavaquinho. Seja aí na internet, seja com afinador, você entender ali como chamam as cordas do cavaquinho, né? E poder afinar o cavaquinho no diapasão, né? Ou se você não tem afinador, aí já existem outros meios, mas eu não vou me apegar nisso. Vou tá falando aí como você... o erro e o jeito certo, tá bom? Então, o jeito certo é você pegar o cavaquinho, afinar o cavaquinho. Primeira coisa que você deve fazer, tá bom? Então, tem o erro aí também, um problema, o erro 01, eu coloquei como 01, né? Mas depois talvez eu embole aqui um pouquinho na coisa, no andar da carruagem, mas você vai entender. O erro 01, né? Isso daqui pode ser com você que não toca nada, mas pode ser com você também que já toca um pouco. Você que já manja aí. Meu, quando você não sabe trocar corda, ou você vai precisar de alguém pra trocar a corda pra você, um professor, ou você vai precisar de um alicate. E eu não aconselho um alicate, né? Nada contra quem usa alicate pra afinar a corda, pra afinar, não, pra trocar de corda. Mas, meu, o cavaquinho é muito simples, né? Então, se a gente não trocar rápido a corda ali, meu, a gente, às vezes, vamos pensar assim, ó. Peguei o cavaquinho, comecei a tocar uma coisa ali, estourou a corda. Eu tenho que saber trocar rápido aquela corda ali, senão eu não vou continuar tocando. E se acontece da corda estar trocada de um jeito ruim, vou falar o jeito ruim, com nó. Eu já peguei instrumento com nó, que o cara passa lá duas vezes no buraco, no furo da tarraxa, a corda. E daí o cara trança lá a corda um milhão de vezes, assim, e eu, meu... Que difícil que é trocar aquela corda. Aí acaba precisando de um alicate, aí a gente acaba furando o dedo. Nossa, eu já troquei corda de cavaquinho, assim. E é desagradável a gente furar o dedo, né? Parece um alfinete, cara. Parece um alfinete e dói. E depois você não conseguir pegar na palheta mais pra tocar. E sai sangue, hein? Meu, é difícil. Então, essa situação é muito desagradável. E o jeito errado aí, eu falei, né? É você dar várias voltas no furo, né? Você passar uma vez no furo, depois uma segunda vez no furo. E não aconselho, né? Se o conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas eu não sugiro, certo? Vou sugerir, né? O jeito que eu utilizo, eu passo a corda no furo, volto ela, né? Pra direção, como se ela estivesse no braço, no cavaquinho. Aí eu tranço ela. Eu dou uma volta, dou duas voltas, dou três voltas. Daí eu seguro a corda e aperto. Certo? Então, eu faço assim. A corda, ela trava. Certo? Porque aquela trança vai fazer a corda travar. Na tarraxa. Depois, se a corda estourar, ou se eu precisar trocar de corda, eu vou pegar, eu vou trocar muito rápido. Sem muito problema. Certo? E também tem outras pessoas que fazem, como se faz no violão, né? Que você pega a corda de aspo, dá uma volta, dá uma volta, passa no furo, e daí vai enrolando, 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 enrolando. E a corda, ela vai dando voltas, e voltas, e voltas, e voltas, e voltas, e voltas, no cavaquinho. Assim dá certo também. Mas eu não acho tão prático. Certo? Teria que ter aquela manivelinha, aquilo. Daí ficaria mais rápido com a manivela. Mas desse jeito, o que eu falei aí, com as tranças, as três voltas, ou duas voltas, se for na corda mais grossa, né? Se for no ré, na corda sol, dá pra dar duas voltas só, e ela trava bem ali. E nas outras, na si e na ré, a gente dá três voltas ali, pra garantir que ela prenda bem na tarraxa. Eu sugiro isso. Então, esses são dois problemas aí que eu vejo. Bom, um terceiro problema aí, um terceiro problema, que todo cavaquinista já passou, né? É um problema do som sujo, certo? O som não sai direito. Nossa, você aperta na corda do cavaquinho ali, e não sai o som. Tá, tá bom. O som não sai, e por exemplo, você vai tocar uma melodia, e a melodia, ela sai mastigada, certo? Aquela melodia, quando ela sai mastigada, ela... Você não sabe direito se é o dedo que você apertou, aqui no braço do cavaquinho, ou se é a palhetada que você deu, ou se é os dois juntos, se são os dois juntos. Então, esse som sujo, esse som mastigado, ele acaba sendo um problema aí, pra muita gente. Também acontece com quem já toca, também há mais tempo, né? Mas, quando você começa a tocar, isso acontece com maior frequência, porque a gente ainda não tem noção de onde que a gente coloca o dedo ali no cavaquinho, e a gente tem essa dificuldade. Então, quando você vai montar um acorde, por exemplo, esse som, ele sai sujo também, ele sai mastigado, né? Então, o jeito errado, aí vamos estar denominando assim, o jeito errado de fazer, é quando a gente aperta no lugar errado da casa. Por exemplo, tem as casas do cavaquinho, os trastes, né? Aqueles ferrinhos. E, às vezes, a gente aperta no meio da casa, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu explico, vou colocar aí no card pra vocês, e explica direitinho como é o jeito ideal pra colocar o dedo na casa do cavaquinho pro som sair limpo, certo? E esse jeito de você pôr o dedo no meio da casa ali, ele não é legal, né? Ele não vai te ajudar, né? Mas, quando você aprende o jeito certo de colocar o dedo ali perto do traste, né? Que é aquele ferrinho, e o som sai limpo, sem que você precise colocar um esforço muito grande na sua mão, que não é necessário um esforço enorme pra você tocar cavaquinho, certo? Não é necessário você fazer muita força. Na verdade, o nome força, ele é até ruim de ser utilizado. Eu prefiro usar o trabalho, né? O trabalho que a gente faz pra colocar o dedo nas casas pra que o som saia limpo. Eu acredito que essa é a melhor maneira de se fazer isso. Você colocar o dedo no lugar certo, com o trabalho certo da mão, dos dedos, pra que o som saia limpo, certo? Então, esse é mais um problema. Aí, agora, a mão direita não acompanha a mão esquerda, ou seja, a mão direita não acompanha a mão esquerda. Bom, isso acontece com todo cavaquinista, toda pessoa, seja ela que não sabe nada, seja aquele cavaquinista que já sabe alguma coisa. Por quê? Tem melodias novas que a gente toca que é normal que isso aconteça. A gente não tem elas fixas, a gente não tem domínio sobre aquelas melodias. Então, quando a gente não consegue fazer um movimento coordenado, né? Essa coordenação se chama coordenação motora fina, né? Porque ela é fina. Você vê aqui, são pequenos movimentos que a gente faz que resultam numa qualidade ao tocar um instrumento. Então, é diferente de você chutar uma bola, não importa pra qual direção, entendeu? E esse movimento, ele tem que ser orquestrado, certo? Esse movimento ele tem que ser meticulosamente criado e construído. Tá, o jeito, aí vamos pensar que eu não sugiro, né? É quando acontece o quê? Você pega lá e quer aprender uma batida. Bom, você quer aprender uma batida, você pega lá o cavaquinho e já sai tocando lá qualquer coisa, né? e sem querer você vai estar você vai estar aprendendo errado. Certo? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai registrando todos os movimentos que a gente faz. E quando a gente repete muitas vezes a mesma coisa, o que acontece? O que acontece? a gente acaba a gente acaba por ai, tocou aqui o telefone. A gente acaba a gente acaba por viciar. Eu vou usar essa palavra, né? mas a gente acaba viciando no movimento que a gente faz. E aí fica difícil, hein? Por quê? Sei lá, você deve conhecer alguém que já fumou cigarro, por exemplo. E o quão difícil é você largar um vício. Então, ou você ou essa pessoa, o quão difícil é pra ela naquele vício. Às vezes a pessoa não quer e se ela não quer não tem problema, entendeu? Se ela não quer é uma escolha. Agora, quando você quer parar de fumar, eu falo por mim, vou dar meu exemplo, eu fumava e meu, tinha uma época que eu não queria parar de fumar, mas a partir do momento eu decidi parar de fumar e como era difícil no começo, era difícil no começo. Olha, era complicado. então largar um vício no instrumento acontece a mesma coisa porque aqui está tão registrado na nossa vida, na nossa cabeça, nos nossos hábitos que isso dificulta a gente largar aquele hábito, aquele mau hábito. Então, você tocar do jeito que você quiser aí sem uma direção, sem uma orientação é complicado. É complicado. eu falo isso porque eu já ensinei batida às vezes para as pessoas e a pessoa fazia outra coisa. Depois de uma semana a pessoa estava fazendo outra coisa. Ela deixava de fazer o básico e voltava aí para desconstruir aquilo que aquela pessoa tinha feito, dar um trabalho, mas enfim, é isso. e o jeito correto é o jeito que eu acho interessante é você coordenar, fazer o movimento coordenado. Você pega aquilo que você vai tocar, você entende como que você vai fazer na palhetada da mão direita. aí se possível se você quiser fazer o movimento quantas vezes for necessário vamos pensar assim que você quer pegar o sei lá o parabéns a você eu tenho um vídeo que também posso colocar para você aqui no card aqui em cima parabéns a você você sabe que é o sol sol lá então você vai tocar três vezes a mesma corda então você pega sol sol lá para baixo para cima para baixo então daí você faz aquilo você pode fazer na corda com a corda solta depois você faz o movimento aqui com a nota presa então você vai saber sol sol é corda solta e aperta uma vez então você faz aquilo sol sol lá e repete aquilo então você você acha a corda que você vai tocar você acha a casa que você vai apertar a nota você pensa com a mão esquerda você pensa com a mão direita ou com a mão direita ou com a mão esquerda e você sai com esse caminho na sua cabeça você registra isso de uma forma individualizada primeiro você fixa um movimento depois você fixa o outro movimento aí você junta os dois movimentos quando você junta os dois movimentos vai ser mais difícil de fazer mas o momento dado que você consegue aquilo registra e dificilmente você vai esquecer depois então é muito interessante isso bom quarto é não acertar o ritmo da música ao tocar uma melodia meu não sei se você já ouviu alguém cantando por exemplo uma música parabéns a você vou cantar parabéns a você aqui de uma forma diferente parabéns a você nessa data nada a ver não está do jeito que a gente conhece não está do jeito que a gente conhece então uma melodia tocada de uma forma que ela não é conhecida originalmente ou que se assemelha um pouco é esquisito se tornar esquisito então essa melodia qual que qual que é assim a coisa às vezes a gente escuta uma música a gente escuta uma música no rádio ou ou vê alguém tocando e quer repetir aquela melodia e nada de errado com isso nada de errado com isso a gente repetir uma melodia tentar repetir porém quando a gente tenta repetir aquilo não vai dar tão certo não vai dar tão certo e o que acontece fica que nem aquela brincadeira telefone sem fio não sei se você já brincou telefone sem fio quando eu era moleque quando eu era criança eu lembro que eu brincava muito de telefone sem fio e eu dava risada dava risada porque tinha uma roda lá não sei se você lembra dessa brincadeira tinha umas 20 crianças assim a gente sentava começava comigo por exemplo eu falava chocolate branco aí a pessoa primeiro entendia chocolate branco daí a segunda falava chocolate branco a terceira ia falando outra coisa outra coisa outra coisa aí no meio ali do negócio da roda começava a dar risada já e falava nossa o que está acontecendo aí chegava em mim de novo e chegava sei lá abobrinha cor de rosa e era uma loucura entendeu então as vezes a gente acha que está tocando certo mas está tocando errado o jeito certo o jeito certo de fazer é mais ou menos assim você pode ter o áudio original certo o áudio original da pessoa aí é a prova certo é a prova você pega lá a música do do Valdir Azevedo do Jacó do Bandolim e você vai lá no áudio e escuta nota por nota certo você vai no celular você vai no computador você dá um um pause ali para escutar bem aquela nota aí você repete aquela nota certo e se possível você puder escrever ver aquela nota que nota que é aí você memoriza aquela nota e registra no papel porque é muito difícil a gente confiar na nossa memória certo depois de um tempo pode até ser que a gente decore ela memorize ela e fique fácil porém no começo fica aí que nem esse telefone sem fio e também temos partituras certo então você pode pegar uma partitura e com a partitura você tem um registro certo o registro na verdade ele é como um livro a partitura ela é como um livro ela é um texto musical certo porque a partitura ela não é a música se você não é a música cada um que pegar uma partitura ele vai ler de uma forma então as notas que estão ali na partitura se foi uma transcrição bem feita né de uma música aí a gente pode confiar mas é bom conferir na gravação original é bom conferir na gravação original pra ver o que que o compositor o autor daquela música ele quis gravar registrar certo e bom esse é o jeito aí que eu utilizo então pra pra acertar o ritmo da música certo e se possível também se você não consegue fazer o ritmo na mão como aqui é muito fino você conseguir fazer movimentos por exemplo parabéns a você né né você fazer movimentos usar da coordenação motora grossa né então você pode bater com o pé ou pode bater na mesa né você fazer o ritmo primeiro porque o ritmo ele é ele é muito mais fácil de decorar do que a melodia então se você decora o ritmo aí depois você coloca a melodia então eu começaria por aí começaria por aí antes de ver a até a partitura ali eu acho que eu começaria por aqui pelo ritmo certo bom um um outro problema aí não saber ler cifras pode ser cifras fáceis ou cifras complicadas né na verdade o não saber ler cifra o que é cifra cifra ela é é uma notação alfabética existem dois tipos de notação notação eu falo notação é sistema de notas então existe a notação alfabética que começam pelas letras do alfabeto a b c d e f g né e a notação silábica que seriam eu vou começar do lá certo lá si do ré mi fa sol tá então essa é a notação silábica a gente vê sílabas e a alfabética vem do alfabeto então pensando nisso ler cifras é algo que nos facilita pra acompanhar no cavaquinho então este é um grande problema quando a gente não sabe alguma cifra o que acontece vai chegar naquela hora que a gente tá lendo aquela partitura ou aquela cifra e o que acontece a gente não toca aquele acorde e quando a gente não toca aquele acorde a música ela 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 perde um pouco a intensidade dela é isso eu falo porque grandes músicos grandes profissionais acontece isso às vezes quando a gente tem por exemplo um grupo que tá tocando e cada um tá fazendo a sua parte e uma pessoa às vezes dá um errinho no acorde às vezes aquilo faz com que todo o grupo diminua o andamento então é um caso sério isso então quando a gente tá começando se a gente não sabe tocar cifra a gente tem que aprender isso por exemplo a gente pegou uma cifra lá um acorde de Fá sustenido vixi eu não sei fazer um Fá sustenido Mi bemol meu Mi bemol eu lembro que eu já errei muito Mi bemol pra mim eu achava que o Mi bemol era de um jeito e nossa por quê? porque eu eu pegava a nota Mi bemol no braço do cavaquinho ali na primeira casa e eu poxa vida depois que eu aprendi onde que era o Mi bemol eu falei como eu soube disso antes bom enfim essa história de ler cifras tanto simples quanto complicadas é algo que a gente tem que tirar de letra tem que bater o olho e entender é simples é simples A B C D E F G Lá Si Do Ré Mi Fá Sol o A representa o Lá o B representa o Si e se o Si é o B quem que vem depois do Si anota Dó e depois da letra B é o C e assim por diante certo? eu tô sem uma lousa aqui tô batendo um papo né? mas é não no intuito de dar uma aula aqui mas só pra você saber que existem esses problemas com o cavaquinista seja aquele que quer começar a tocar cavaquinho ou aquele que já toca cavaquinho certo? que daí depois tem umas cifras mais complicadas então a minha sugestão é que aprenda a tocar a ler a cifra e estude anteriormente de tocar algo à primeira vista porque é muito mais fácil você domina ali no cavaquinho as cifras os acordes na verdade não as cifras a cifra é onde tá escrito mas se você domina o acorde ali que você tem você entender os acordes maiores os acordes menores os acordes com sétimo os acordes diminutos os acordes meio diminutos depois os acordes mais dissonantes que a gente fala que tem algumas alterações que não é tão convencional falando em choro falando em uma harmonia mais tradicional mas no pagode a gente vê bastante bastante isso e na bossa nova também e no jazz no jazz 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 e em outros estilos também a gente acaba usando algumas dissonances tá então aprender as cifras a ler cifras no cavaquinho que tem que escolher um lugar ali pra ele soar bonito pra ele soar agradável porque nem sempre acontece isso porque o cavaquinho como ele não tem os baixos tão definidos ali os graves dele como um violão por exemplo falta alguma coisa no cavaquinho mas a gente toca do mesmo jeito dá pra tocar então um outro problema que eu vejo aí que todo cavaquinista tem todo eu falo assim até os que já sabem tocar muito bem o cavaquinho e os que estão começando também é não saber ler partitura ah não saber ler partitura bom o que que é isso não saber ler partitura é como você não ser alfabetizado né infelizmente no Brasil a gente a gente tem um nível grande de analfabetização né e existe a alfabetização musical e alfabetização musical é exatamente a gente saber ler música né então do mesmo jeito que na língua portuguesa a gente tem o alfabeto né o A o B o C o D as letras depois a gente entende as vogais as consoantes a gente começa a juntar formar sílabas depois a gente começa a formar palavras depois a gente começa a formar frases aí a gente conhece o verbo enfim esse caminho a gente tem esse caminho também na música então a alfabetização musical ela é algo que nos leva a leitura da partitura certo então a leitura da partitura pra quem não sabe ler partitura é muito é muito ruim assim porque as vezes a gente não sabe tocar de ouvido as vezes a gente não vai ter um professor do nosso lado que vai nos ensinar aquela música as vezes a gente não vai ter uma tablatura e um áudio pra gente escutar aquela música e saber tocar aquela música então é complicado é complicado quando a gente não sabe ler partitura eu falo isso porque eu não sabia ninguém nasce sabendo né e eu comecei do zero também e eu fui aprendendo né de A a Z vamos pensar assim né e bom e é mais ou menos assim quando a gente não sabe a gente toca errado a gente acha que tá tocando certo a gente teima ah mas é isso né é isso eu tô fazendo certo e depois a gente tava fazendo outra coisa então a partitura ela tem a parte rítmica a parte melódica né e e é interessante a gente conhecer isso né tem uma história de um educador musical que chama Zotan Zotan Kodaly né ele é um húngaro e vocês acreditam que na Hungria isso já faz se não me engano mais de cem anos tem um pouquinho mais de cem anos foi no início de 1900 ele e uma equipe saíram pelo país né o país assim é do tamanho mais ou menos do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro mais ou menos um pouco menor assim e eles saíram pra fazer um processo de transcrição né o que é transcrição escutar a música que as pessoas cantavam nas regiões lá nos sítios né que existiam e eles escreveram as músicas depois eles catalogaram depois eles publicaram e eles formaram um trabalho maravilhoso lá na Hungria e pelo que eu li há um tempo atrás numa dissertação assim é a Hungria ela era alfabetizada musicalmente ou seja é já pensou? que massa que legal ser alfabetizado musicalmente um país que é alfabetizado musicalmente muito bacana muito bacana muito legal muito interessante então seria legal a gente aprender a ler partitura porque se a gente quer tocar a gente vai pegar uma partitura a gente vai saber decifrar aquilo é como se a gente pegar um texto um outdoor na rua né ou alguma coisa ali no celular né ou um livro e a gente vai conseguir ler aquilo né se a gente consegue ler as palavras na rua com a partitura a gente consegue fazer o mesmo certo é uma habilidade é possível é possível é possível é possível né eu quando eu comecei a ler as cabeças das notas da partitura eu falei meu que legal que legal até quando eu comecei a tocar minhas primeiras músicas na partitura e foi muito bacana então é muito interessante aprender partitura é um jeito muito gostoso de de você decifrar as notas né decifrar a teoria né e meu a questão da partitura assim é às vezes é tá tudo ali entendeu tá tudo ali é só repetir o que tá ali às vezes a partitura tá tão bem escrita que é só repetir o que tá ali e colocar o nosso a nossa interpretação certo e dá muito resultado assim às vezes a gente ganha tempo sabendo de uma partitura às vezes a gente pode escrever coisas que antes a gente só podia sei lá gravar e deixar lá num canto né mas a gente pode dar pra outras pessoas escreverem escrever não pra outras pessoas tocarem né enfim isso pode mexer lá no nosso interior com o nosso ser compositor certo então saber ler partitura pode nos levar a outros horizontes da música tá bom então aí mais um problema certo problema de só tocar o mesmo ritmo é só tocar o mesmo ritmo não saber vários ritmos né é não saber várias levadas então a levada né o que que é a levada levada é uma batida rítmica que a gente coloca na mão direita ali com os acordes e isso nos faz o que nos faz acompanhar uma música certo seja acompanhar uma música cantada né se eu quero cantar no cavaco e me acompanhar se eu só sei fazer uma batida ali ah tá eu volto vou tocar beleza mas basicamente é isso a levada é isso o ritmo é isso a batida é isso né e acaba ficando sem graça sabe toca aquela música aquele samba ou toca aquele chorinho ai você só toca a mesma coisa faz aquela mesma batida pra 50 música nossa aquilo lá é como se fosse um martelo pensa no martelo ah toca outra música imagina fica fica sem sem dinâmica fica sem cor fica sem balanço fica sem swing fica sem sem tempero certo e isso daí né eu sei lá né tudo bem tudo bem no começo ainda passa no começo ainda passa né tudo bem mas é só ficar nisso só ficar nisso na mesma batida eu acho que é a gente empobrece um pouco a música né e eu acredito que se a gente consegue aprender novos ritmos se a gente consegue fazer variações rítmicas a gente consegue dar novas cores na música e consegue tornar a música mais agradável a gente consegue fazer variações rítmicas por exemplo dar intenções rítmicas né o chorinho por exemplo ao invés da gente só ficar fazendo a batida básica que já é difícil fazer a batida básica né que é tum tum tica né que é o que eu falo tem um vídeo aí que eu que eu expliquei do meu jeito aí que eu que eu uso a palavra carinhoso que tem quatro sílabas né eu faço carinhoso carinhoso né carinhoso 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 isso vai ajudar tudo bem vai ajudar agora se eu sei fazer essa se eu sei fazer a outra lá que é parana 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 carinhoso 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 parana 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 se eu sei uma terceira variação a gente começa a misturar começa a fazer novas intenções e aquilo começa a dar um molho um molho gostoso na música e a gente mexe na dinâmica da música e aquilo vai ficando interessante aquilo vai ficando vai dando vontade de tocar quem está tocando com você às vezes tem um percussionista lá que está tocando pandeiro ou o cara do violão que está tocando violão também ele sente que você fez um negócio diferente ele vai atrás de você no ritmo né e isso vai se tornando interessante vai se tornando prazeroso de tocar certo então fazer variações aí vai dar um colorido agradável na música um outro problema é não saber teoria se a gente não sabe teoria a gente fica empacado né então o que é a teoria a teoria deve ter uma 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 explicação melhor do que essa minha mas pra mim a teoria ela ela é a forma com que a gente compreende a música de uma maneira teórica escrita né a gente tem as duas partes né a teoria e a prática então é a parte que a gente usa o entendimento musical né as bases da música é ali que a gente constrói as raízes ou melhor a fundação da casa né é como se fosse uma uma casa na rocha ou uma casa de concreto entendeu não uma casa de palha né que o vento vem assim leva tudo embora uma casa firme entendeu então se a gente conhece ou melhor a teoria é isso né então se a gente não conhece a teoria ou meu vai vir vai vir um colega seu aí ou uma situação que vai vai te pedir pra tocar uma determinada música você não sabe montar um acorde ou você não sabe fazer um trechinho de melodia né aí aquilo vai te atrasando vai te atrasando você vai perdendo tempo pra buscar aquilo pra conseguir tocar aquilo e essa esse atraso né ele 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 realmente ele pode atrasar atrasar anos e anos e anos na na vida assim na vida musical né tô falando então a teoria ela ela faz parte né do do aprendizado musical nada contra quem toca e não sabe teoria ó pelo amor hein nada contra é eu eu não sabia teoria entendeu então tudo que eu tô falando aqui eu não sabia ou seja eu aprendi então eu não sabia nada disso que eu tô falando hoje mas eu passei por todos esses caminhos e eu identifiquei isso então eu precisei levar muito tombo então por isso que eu tô falando isso não saber teoria eu lembro que eu fiquei dez anos sem saber teoria dez anos sem saber teoria por que que eu não fui me interessar por teoria antes eu poderia estar tocando outras músicas eu poderia ter ganhado algum tempo da minha vida então não saber teoria me atrasou um pouco mas a partir do momento que eu comecei a aprender teoria parece que sabe aquele quarto escuro assim que você não enxerga nada e daí se acende uma vela assim ou se acende a luz mesmo e puff clareou clareou a minha vida clareou comecei a a conhecer a música mas com profundidade eu comecei a ver o que que tinha por detrás daquela nota o que que tinha por detrás daquele ritmo o que que tinha por detrás de uma partitura o que que aquela nota aquela sequência de notas queria dizer o que que era harmonia então isso foi me me norteando e foi foi me clareando e eu pude ir pra outros caminhos na música pude ir pra escrever arranjo escrever pra outros instrumentos fazer contrapontos contra cantos né fazer pequenos arranjos em blocos e isso tudo é um universo muito interessante muito interessante e e eu gosto eu gosto 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 do resultado que dá porque a teoria ela 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 combina ali algumas coisas entre si assim é como se fosse uma uma reação química né então só que com as notas musicais com a orquestração musical assim é uma combinação que faz uma coisa ficar bonita e isso é é fantástico assim eu acho muito muito mas muito interessante isso certo e bom eu vou dar uma parada aqui e então eu vou dar uma parada